Olá, bem-vindo aos dias da bricolagem da Le Roi Merlin. O meu nome é Marta Marques e hoje estou na companhia da Marta Barros da Tec-CMB para aprendermos a trabalhar os nós do macramé e personalizarmos um candeeiro. É assim Marta, bem-vinda. É assim mesmo. Obrigada desde já pelo convite, pela oportunidade de estar aqui e vamos então fazer este projeto que se pretende que seja uma personalização de objetos comuns que temos normalmente em casa e para lhes dar um ar mais agradável, para fazer uma decoração mais cozy. Portanto, normalmente quando temos os nossos candeeiros em casa a ideia é que o fio fica assim, não é? É o fio elétrico. Fica um fio exposto. Exatamente, um fio exposto que estamos habituados a ver e a nossa ideia hoje é transformá-lo numa peça como esta ou seja, fazer um trabalho à volta do fio elétrico e depois até, dependendo do abajur que queiram utilizar podem fazer um pormenor para fazer um apontamento e uma coisa ficar um bocadinho mais trabalhada. Marta, e o que é que é o macramé? Olha, o macramé é uma técnica completamente manual ou seja, não implica o uso de nenhum tipo de maquinaria portanto é um trabalho que se faz utilizando apenas a destreza das mãos e é uma técnica que consiste em entrelaçar nós para criar determinados padrões decorativos. É preciso ter um bocadinho de imaginação e, com a experiência, ir adequando as potencialidades da técnica àquilo que nós queremos fazer. Tendo o material certo, podemos fazer aquilo que imaginamos. Oh Marta, e qual é que é o material mais adequado para nós realizarmos este tipo de projetos? Essa é uma boa pergunta porque o macramé é uma técnica que, ao fazer os padrões decorativos convém que se use uma corda que não tenha elasticidade. Nós estamos aqui a usar uma corda de 5mm disponível na Le Roi Merlin. Há vários tipos de espessuras ou seja, isso depois tem que ver com o volume que tu queres dar ao teu trabalho. Se for uma grande tapeçaria o objetivo é fazer-se com uma corda que tenha um diâmetro maior para ficar mais robusto. Exatamente. Depende sempre da peça final que nós pretendemos. Exatamente. Esta aqui acho que é a corda mais comum que se encontra para fazer macramé mas temos outras espessuras como, por exemplo, estas que temos aqui. Esta aqui já será uma de 2 esta aqui será uma de 3 e esta aqui, então, é o que nós estamos a usar. E depois conseguimos de várias cores também. Exatamente. É interessante porque também já há uns uns kits preparados para depois que as pessoas que querem atribuir cor às suas peças poderem fazer determinados apontamentos. O mais importante é que seja uma corda que não tenha elasticidade que é precisamente para o padrão ficar homogéneo porque quando ela tem elasticidade o que acontece é que há uns nós que vão ficar mais apertados que os outros e depois torna-se difícil que o padrão fique todo com a mesma tensão. Marta, então e o que é que nós precisamos para começar a fazer o nosso projeto? Então, para fazer este projeto vamos precisar de uma extensão elétrica e também do nosso material principal que é a corda de algodão. Neste caso, para este nó que nós vamos fazer que é este que nós vemos aqui que é o nó em espiral que se queremos que o candeeiro tenha um metro de altura então vamos precisar de uma corda com um comprimento de 6 metros. Isto para quê? Para quando estivermos a dar o nó não nos falta a corda. Ou seja, precisamos sempre de 6 vezes mais daquilo que tem do tamanho da nossa peça? Para este tipo de nó sim. Ok. Se fizés um trabalho todo com este tipo de nó. Isto é uma proporção que é... Mais ou menos. Exatamente. Não é sempre igual. Ou seja, a minha sugestão é cortem sempre um bocadinho mais para nunca vos faltar. Mais vale sempre ter a mais do que a menos. E então agora vou-te pedir que chegues o nosso charriot. Muito bem. Que vai ser um elemento fundamental aqui para fazer este trabalho. Posso tirar isto aqui, Marta? Podes tirar, só a favor. Isto foi um charriot que a Le Roi Merlin gentilmente fez para que nós pudéssemos mostrar o trabalho. Ou seja, convém sempre quando estão a fazer macramê segurar a peça de alguma maneira para que ela fique em tensão para conseguirmos trabalhar na vertical. Isto pode ser... Tu podes utilizar também um charriot daqueles que são comumente vistos para a roupa, etc. Convém é não ficar a um nível muito acima dos olhos que é porque depois é desconfortável depois é desconfortável trabalhar. Depois começa a dever os braços. Exatamente. Portanto, para começar o que é que fazemos? Unimos, encontramos as pontas da nossa corda e vamos achar o meio a divisão que é para a posicionar ali no fio elétrico. Portanto, o nosso meio vai ser aqui e eu agora vou segurar aqui no meio e colocar a corda por trás do fio elétrico. Ou seja, eu vou fazer o trabalho de macramê à volta do fio elétrico e, portanto, para começar ele fica atrás. Começo com a mão esquerda. É uma maneira das pessoas saberem sempre para que lado é que vão. O melhor é começarem a trabalhar da esquerda para a direita porque é como lemos, é como escrevemos e, portanto, o nosso cérebro normalmente é uma ajuda. Pronto, então eu vou começar com a corda aqui do lado esquerdo. Posiciono essa mão direita aqui ao centro e depois, com esta corda, eu venho e posiciono em cima do fio elétrico. Com a corda do lado direito, vou passar por cima e sair do outro lado. E aqui, repararam que eu troquei as mãos. Porquê? Porque eu vou precisar desta mão esquerda para passar toda a quantidade de corda para este lado. Ela agora é muita corda porque nós ainda estamos no início do trabalho, mas à medida que o trabalho vai avançando... Ficamos com menos corda. Ficamos com menos corda, não é? Tem lógica. Pode ser uma dificuldade termos muita corda? Pode ser, sim, mas depois com o hábito vais conseguindo... O que é que é preciso agora? Ajustar. Ajustar é só puxar dos dois lados e criar aqui alguma tensão para que a corda fique juntinho aqui ao cone que vai ser... Vai estar junto ao teto. Vai estar junto ao teto. Obrigada. Então agora vamos começar exatamente da mesma maneira. Este... O efeito torcido é um efeito que nós conseguimos sempre trabalhando no mesmo sentido. Ou seja, vamos começar sempre pela esquerda da esquerda para a direita. Ou seja, eu vou pegar aqui outra vez na corda do lado esquerdo vou posicionar aqui em cima do fio elétrico e com a corda do lado direito eu vou passar por cima do lado esquerdo por trás do fio elétrico e sair deste lado. O que é que é fundamental? Trocar a mão e puxar com a mão esquerda este lado do fio. E o processo é sempre o mesmo? O processo é sempre o mesmo. É sempre preciso ir ajustando junta-se o trabalho e cria-se um bocadinho de tensão. Portanto, novamente uma laçada aqui com a mão esquerda com a corda do lado direito eu vou passar por cima e por trás do fio elétrico troco a mão porque esta mão vai ser fundamental para puxar. Puxando aqui no ajuste convém manter a mesma tensão dos dois lados e vou ajustando até ela ficar aqui em cima. Marta, e quando estamos a fazer projetos com o macramé é um trabalho que é fácil de vermos rapidamente o nosso projeto crescer ou vai demorando? Por acaso essa pergunta é curiosa porque na minha opinião sim, o macramé é uma técnica que consegues ver resultados rápidos e então isso traz algum entusiasmo para as pessoas que estão a começar porque conseguem logo ir vendo algum resultado do seu trabalho. Aqui já conseguimos ver um bocadinho torcido mas eu agora acho que seria melhor eu passar para o outro lado com licença porque assim vou mostrar exatamente como as pessoas vão fazer lá nas suas casas. Ok, então estando nesta posição Marta, se calhar se não te importares podes por favor tirar para ficar com mais espaço exatamente eu vou chegar o charrião um bocadinho mais para a frente para não estar com os braços tão esticados e vamos então recapitular a técnica de fazer o nó em espiral. Há uns momentos atrás eu estava do outro lado vocês estavam de frente para mim e agora vão perceber exatamente quando eu me refiro à esquerda e à direita vai coincidir com o trabalho que vocês vão ter que fazer ou seja recapitulando vamos começar com a corda da esquerda posicioná-la em cima do fio elétrico e com a corda da direita vamos por cima da corda da esquerda por trás do fio elétrico trocar as mãos e com a mão esquerda passar o restante fio para este lado. Ajustamos dando sempre aquela atenção que eu já referi e vamos lá outra vez com a mão esquerda em cima do fio elétrico com a mão direita passa por cima da corda da esquerda e por trás do fio trocamos a mão e deste lado vamos ajustar. Há uma coisa que alerto para que tenham em consideração que é exatamente esta parte da tensão porque se tivermos a trabalhar sempre aqui para este lado depois convém ajustar e ajustar trata-se só de dar um bocadinho mais de torção no cabo para fazer aquele efeito vamos continuar sempre do lado esquerdo Marta depois quando fazes esse aperto é preciso apertar muito? Isto tem que ver com o efeito que a pessoa quer dar se ficar um efeito muito laço é capaz de não ficar tão fechadinho e portanto o que é importante é uma pessoa dar sempre o mesmo aperto que é para ficar um padrão homogéneo pronto agora imaginem que nós vinhamos sempre por aqui abaixo a fazer o nosso nó torcido já se começa a ver aí qualquer coisa já se começa aqui a ver um efeito eu agora vou passar para o outro lado porque vamos mostrar como é que se finaliza o nosso candeeiro podes retirar o chá rioço faz favor Marta e passar-me então aquele que nós já temos quase concluído que é este certo? que é este como vocês podem ver este já está quase feito este nó que deste aqui foi por alguma razão ou é apenas para facilitar um bocadinho não este nó até ou seja se tiverem uma extensão elétrica que é um bocadinho mais alta do que vocês necessitam isto até pode ser uma maneira de fazer um apontamento de decoração tu até podes pôr o nó até um bocadinho mais aberto porque ele depois prende ou seja eu agora dei o nó só para o cabo não ficar muito comprido e não ocupar muito espaço aqui em cima da mesa Marta estamos quase a acabar isto são boas notícias antes de finalizarmos se calhar eu ia te deixar aqui um desafio já que tiveste aqui tanto tempo ai meu Deus já que tiveste aqui tanto tempo nesta aula de macramé só a olhar então agora vais ser tu quem vai fazer aqui dois ou três passos do nó vamos lá primeiro separar as cordas então começar da esquerda para a direita sempre não é? posicionar a corda da esquerda em cima do fio elétrico exatamente com a corda do lado direito vais passar por cima e sair do outro lado e trocas as mãos trocas as mãos e ajustas exatamente ok aqui não precisas apertar muito basta ajustar exatamente ajustar criar a mesma tensão eu diria talvez um bocadinho mais exatamente está perfeito assim vamos lá outra vez e posso fazer outro e o processo é sempre o mesmo? sempre assim sim este nó é um nó que é bom para começar para começar a fazer macrame e alguns trabalhos porque é um nó que funciona sempre para o mesmo lado e portanto é fácil de aprender já estás a fazer com uma grande velocidade uau que grande aluna que eu arranjei aqui bem, eu tenho-vos a dizer que isto é muito fácil pelo menos aqui com a ajuda da Marta olha, já estamos mesmo a terminar já estás mesmo podes fazer mais um ainda podes fazer mais um? exatamente nós chegamos aqui a um ponto do trabalho em que já estamos em cima do travão eu aconselho a que façam o macrame também por cima do travão porque como uma questão escrita fica mais bonito não vamos deixar o travão à vista portanto vamos dar aqui mais um ou dois e já estamos praticamente a acabar o nosso trabalho ajustamos ajustamos e vemos se ele está todo com o mesmo feitio feitio se a espiral está direitinha e como é que é uma maneira agora de terminar este trabalho vamos dar um nó de cada lado é um nó comum isto não é um nó que tenha nenhuma sabedoria é um nó que nós utilizamos no nosso dia a dia portanto damos um nó aqui deste lado e damos outro nó aqui deste lado e aqui temos a nossa extensão de candeeira em macramê depois como podem ver fica um trabalho bem mais engraçado do que com um fio elétrico depois é uma questão de podermos adicionar a nossa extensão elétrica ao abajur vou só colocar aqui a extensão e o nosso trabalho está praticamente concluído podemos manter o nó se quisermos uma extensão mais curta podemos retirar o nó chamo só a atenção que aqui fizemos um promenor com a corda também à volta isto depois vai depender dos abajurs que escolhemos até há uns que são só a estrutura com o arame não é pronto e isso aqui foi muito simples foi muito rápido exatamente foi encaixar a corda nos furinhos que estavam por baixo do abajur sim eu até posso exemplificar como é que nós poderíamos começar a fazer esta personalização e depois é uma questão de ter ideias poderias pôr umas franjas poderias fazer várias coisas portanto começar com uma ponta e vou inserir a ponta aqui dentro como é que vou rematar vou dar um nó comum como já fiz e neste momento ajustar para ela não sair com a ajuda da tesoura cortar aqui e depois é uma questão de com a outra ponta ir encaixando num e sai no outro e passo a passo vamos conseguindo uma personalização do nosso abajur no final vamos inserir a corda no mesmo triângulo para que com o nó na ponta ele fique preso muito bem Marta obrigada por teres vindo obrigada por todas as tuas dicas acho que é muito útil e é uma técnica que parece muito fácil de fazer pelo menos neste nó que nos ensinaste aqui portanto obrigada obrigada eu pela oportunidade da minha parte é tudo já sabe que todos os produtos que utilizámos durante este vídeo podem encontrar nas nossas lojas Le Roi Merlin ou no nosso site em www.leroimerlin.pt e até à próxima